Fala galera, beleza? Jorlanti, mais um dia da área Mais um dia, menos um dia Mais um dia, menos um dia Mais um dia, né? Menos um dia Mais um dia, menos um dia Mais um dia, menos um dia Mais um dia Menos um dia Né? Então vem que falar hoje com vocês Só parecerzinho, né? A minha visão Sobre essa punheta do Ramon aí De vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Fica igual um volante de time de futebol Vai lá e pra cá, vai lá e pra cá Igual o Williams, que era do Flamengo Lembra? O rapaziada aí tá ligado A minha opinião é Ramon Caralho, voou até a meleca do meu nariz A minha opinião é Ramon Faz o que você quiser Assina com as duas Foda-se Tá? Assina com as duas Foda-se Né? Dá pra pagar dinheiro? Vamos pagar dinheiro Assina com a Max Assina com a Integral Pô, eu por exemplo Tô com a Max Num dia No outro dia tô com a Derneb Bicho, aí E é isso Foda-se Pegar dinheiro, meu irmão Bodybuilder Pegar dinheiro Parar com essa porra De ser desvalorizado Sacou? Porra, o Ramon Tá indo pra onde estão dando mais dinheiro Porra, tudo ia fazer isso Filha da puta Miserável Tudo ia fazer isso Caralho O mundo O mundo Presta atenção É regido pelo dinheiro Sacou? Quem tem mais Manda Quem tem mais Manda Sacou? Eu acho que o Neymar saiu da Nike Por quê? Porque a Puma deu menos dinheiro pra ele Não, porque deu mais Deu mais É assim que funciona O jogo Sacou? E eu tô aqui falando isso Ao longo do caminho Eu tô nessa porra Há 20 anos só Só 20 anos Tá? Só 20 anos Já fui de várias marcas Já fui da Jontex Sacou? Já fui da Prudas Já fui de várias Quem manda é o dinheiro Foda-se O resto Sacou? Foda-se Quem manda é o dinheiro Essa é a parada Então porra A galera vem falar Ah não Mas porra O Cariani Ajudou ele Meu irmão E aí? Né? E aí? E aí? Se o Cariani ajudou ele até aqui O Cariani paga sei lá 15 mil pra ele por mês Aí vem o cara lá Da outra barca lá Oferece 60 mil Porra mesmo Na moral Porra O dinheiro que manda Sempre foi assim Desde que Porra mesmo Ah não Mas Porra não O dinheiro Aí pra mim não é tudo não Porra tu vai pagar as contas Vai dar o cu? Hein? Não porque se for dar o cu E pagar a conta Beleza Aí tu me avisa Sacou? Que eu tenho um monte de amigo Que vai querer Né? Que porra Estoura o cartão E o caralho Tem jeito pra pagar as contas Se botar com o cu Resolve pra pagar a conta Aí fudeu Aí mesmo que eu vou gastar pra caralho Né? Eu tô nessa porra Há muito tempo Bicho Muito tempo Já vi muita sujeira Já vi muita merda Sacou? Já vi muita coisa Muita coisa Coisa que vocês nem imaginam Porra Agora vem falar pra mim Que ah não Porra Tô pagando menos Porra Não tem que ir Porque Ah ele é seu amigo Porra meu irmão Para com isso Para com isso A minha opinião é Assina com as duas Um dia usar a camisa de uma Outro dia usar a camisa de outra Um dia tomar o way de um Outro dia tomar o way de outro Foda-se Foda-se Ganho o duplo Sacou? Ganho o duplo Você foda-se É a vida é isso aí E todo mundo sabe Sempre foi assim Você é mais velho que pau Ter duas bolas Todo mundo sabe disso Se ligou? Essa é a parada Essa é a visão O bodybuilder nunca foi valorizado Nunca Nunca Foi valorizado Agora que tá começando A gente tá engatinhando ainda Tem muita coisa ainda pra acontecer A gente tá engatinhando ainda Até chegar no nível Porra dos Estados Unidos Vai demorar Tá? Vai demorar Porque lá o bodybuilder é empresário O bodybuilder treina O bodybuilder come O bodybuilder dorme O bodybuilder porra Tem a marca dele Tem a família dele Tem o trabalho dele Aqui o bodybuilder se prepara Dois, três meses Compete Depois ele porra Vai pra noitada Falando maconha pra caralho Porra Enche os corno Fica doidão Vai pra boate Porra Tuti tuti Fica sem camisa Lá gostosão Né? De calça jeans Com piruletinho na boca Igual um walking dead Miserável Atleta americano Não é assim Não é Depois vocês ficam perguntando Ai porra Por que que o americano É maior Por que que o americano É mais seco Por que que o americano É mais... Porra Os caras vivem aquilo ali Meu irmão Todo dia Sem errar Vai ver se tu acha O Cedric Macmillan Numa boate Nunca você vai ver isso Nunca Sacou? Nunca você vai ver isso Porque o cara é bodybuilder Ele ama o bodybuilder Ele vive aquilo ali Aquilo ali tá no sangue dele Ele não vai abrir mão de comer Porra Uma refeição certinha pra ficar na boate Ou um idiota Em pé Sacou? Ele não vai abrir mão disso Então Só pra finalizar essa porra aqui Que já tô de saco cheio desse assunto Também Ramon Assina com as duas E foda-se Tá bom? Ganha o dobro de dinheiro Porra Enfia na bula Vai pra Nova York Leva teu filho pra Nova York Leva teu filho pra Disney Porra Leva teu filho pra Dubai Leva teu filho pra puta que pariu Sacou? Assina com as duas Faz igual eu fiz Tá? Assina com as duas Foda-se É isso Odeio Tchau